O governador Eduardo Leite assinou a liberação do financiamento de recursos para a infraestrutura de 15 municípios gaúchos, através do programa BRDE Municípios. Então, infraestrutura urbana é aquilo pelo que mais os prefeitos são demandados, porque todos, de todas as faixas de renda na cidade, independentemente de ter filho, idade escolar ou não, de usar sistema público de saúde ou não, circulam pela cidade. Então, vem a reclamação do buraco, da dificuldade de um cruzamento que precisa ser reestruturado, repensado, de uma avenida que precisa ser duplicada. Então, essas demandas de infraestrutura são muito fortes e de alto custo. Daí a importância de nós termos uma política que viabilize o financiamento para os municípios. Foram viabilizados R$ 48,5 milhões em crédito com o BRDE para melhorias nas cidades. Nós temos um projeto, então, aqui, captando recurso em caminhamento, através do BRDE, na ordem de R$ 7 milhões. Esse recurso virá, principalmente, para a infraestrutura em nosso município. Tanto na infraestrutura, na rodovia de pavimentação asfáltica, poliédrica, calçada, enfim, outras atividades para que nós possamos melhorar a logística e, principalmente, poder atender a demanda das nossas empresas. A medida ajuda na captação de investimentos para os municípios e no seu desenvolvimento. Quem quer investir quer ter infraestrutura básica. Então, é muito importante essa relação que nós temos com os municípios, através do BRDE, que é uma das vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Por determinação do governador Eduardo Leite, ele pediu essa integração com os prefeitos para que possamos viabilizar, realmente, mais investimentos em todas as regiões do Estado. Gera emprego isso, gera renda para a região. Então, quem vai construir uma rodovia, uma estrada, asfalto, tem que contratar funcionários. Uma empresa que vai construir uma ponte da mesma forma. Maquinário, compra de maquinário. Então, temos que contratar mais gente. Então, tudo isso gera emprego, gera renda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto